Olá pessoal, voltei com a segunda aula, de novo nosso vídeo foi cortado, eu tinha parado aqui nas folhinhas aqui, estava mostrando para vocês como fazer a folha, então vamos lá terminar aqui a folhinha para vocês verem, tem duas prontas aqui que eu fiz a primeira vez lá para vocês verem, então vamos dar continuação na nossa folhinha, tá? Esse espaço cola em volta da folhinha e a gente vai envolvendo aqui a nossa trancinha de três, vai ficar bem direitinho Prático, cuidado para não queimar o dedo e a nossa folhinha já está aqui pronto, vamos terminar mais uma eu não sei o que está acontecendo, porque o meu vídeo está cortando antes de eu terminar vou verificar isso direito, se não está cheio deu para vocês verem mais ou menos aí, como a gente fazer a folhinha, bem devagarzinho dá para caprichar bastante para ela ficar com pontinhos, você pode fazer ela do jeito que você quiser fechando e para trás, bom nós já temos quatro folhinhas prontas, aqui eu tenho da florzinha já tem três prontas aqui já está com a trancinha rústica, mas eu vou fazer mais três para vocês verem é o mesmo mesmo formato da folha só é um pouquinho melhor então essa daqui eu coloquei tudo rústico porque como vai ficar uma peça assim bem envelhecida aí eu coloquei a trança também rústica eu não vou fazer muita florzinha, só uma para vocês terem uma ideia para não tomar muito tempo no vídeo para ele não ser cortado de novo senão eu vou ter que fazer a aula em três partes então nós temos aqui ó já cinco partes da folha são cinco cinco folhinhas flor desculpa aí a gente faz um um fundinho assim para ficar mais prático para você colar para não grudar na sua mesa ok você passa a colinha aqui atrás e coloca aqui no meio para não grudar na sua mesa tá vendo ou no teu dedo e a gente vai montando a nossa florzinha a parte do miolinho ou tu faz uma bolinha com a própria fibra ou tu decora com um botão também fica bonitinho e depois vai entrar o rústico mesmo o betume e essa flor nossa aqui ela ficou maior do que a que está no peixe ó então é uma flor ela ficou bem grande mas que compõe as folhas nesse meio aqui se você não quiser colocar eu às vezes como eu tenho um pouquinho mais tempo então eu faço sempre eu trabalho com café, café, café mesmo ou uma pérola grossa assim que fica também rústica ou esse formatinho aqui ó que a gente coloca aqui no meio para dar o miolinho da nossa flor ó ela vai dar um formatozinho e essa flor também ela pode ser feita assim com mais ok aqui no meio ó você intercalar outra a outra então ela vai ficar uma flor dupla se você quiser fazer ela bem cheia para uma peça grande no caso um bule enorme uma peça para chão aí o que você vai fazer você vai colocar mais pétalazinhas de flor para ela ficar bem cheinha ok então a nossa florzinha está pronta as nossas folhas estão prontas aqui então eu vou dar início aqui o nosso peixe ó nossas folhas já estão prontas e a nossa flor está pronta então vamos dar início aqui mais ou menos o nosso peixe de trancinha de 3 ok pode ser de 3 e pode ser também uma a trança de 3 mais larga não tem problema vocês notaram que ela é dupla essa trança é dupla então o que você vai fazer você vai pegar o seu molde se você não quiser pôr alfinete que pode ser que tipo vai dar trabalho então você dá uma coladinha de nada só para sustentar que depois você vai tirar isso daqui tá tá vendo então aí ó isso aqui fica lá porque está um peixe pronto então o que nós vamos fazer nós vamos pegar a trança nunca às vezes você faz uma trança comprida grandona que dá o espaço inteiro então porque vai ter que colar emendar a trança como eu disse isso aqui você joga uma colinha aqui sempre olhando a trança porque ela tem a ver só esse é o direito da trança a parte lisa então você vai dar uma pingadinha de nada de cola aqui ó só para formar o seu peixe ó para ele não ficar nem maior e nem menor e depois você tira que se estragar é o papelão não a fibra não vai estragar eu disse que a sacola ajudia de mim pra caramba a sacola não é boa mas ela já está a acabar e eu vou ter que comprar outro melhor pode ver que já vai envolvendo inteira a nossa trança ela não cola direito mas aqui já vai dar o formato não tem problema porque ela já dá o formato e você já vai tirar daqui para trabalhar as tranças ok sempre procurando uma trança igual para não ficar com muita diferença aqui você já pode envolver bastante cola porque é uma emenda de trança uma por cima da outra vai ficar na cabeça do nosso peixe se a cola fosse boa só um pinguinho já grudava infelizmente não é tem que segurar um pouquinho não adianta só um pouquinho e ação ação Ó, então você envolveu todo o seu molde, né, com a fibra, a trança grossa, como eu disse, né, e aí o que que você faz? Você vai tirar daqui, que eu disse que vai estragar um pouco só o molde, mas a outra parte não estraga. Esse é mais difícil do que você fazer de papelão e envolver a fibra de bananeira, por isso que quando a gente vai vender, ele é um pouquinho mais caro, ok? Então, aqui tá o nosso peixe. Então, pra você fazer um negócio assim mais seguro, então o que que você vai fazer? Você vai pegar a parte de baixo, que é o avesso, e vai pegar o direito da trança, que é isso aqui, e vai colar aqui no meio. Se você fazer nesse meio, já fica mais fácil pra você decorar o seu peixe. Ó pessoal, sempre trabalhando pelo lado de trás, e com o avesso, isso aqui não tem problema, papelão, porque isso aqui a gente vai envolver uma depois de terminar. Então, como eu disse, eu não posso fazer o vídeo muito grande, porque senão ninguém vê, então isso aqui depois a gente vai fazendo todas elas, ó, nesse formato. Sempre o avesso pro lado de lá, que é onde vai ficar o nosso direito do nosso peixe, ok? Aí depois a gente vai trabalhando assim, depois vai trabalhar ela inteira. Eu vou deixar pra próxima aula, porque assim eu já separo todas as minhas tranças, coloco aqui em cima da mesa, ok? Me aguarde. Se vocês estão gostando, dê um joinha, a primeira parte já está lá, e dê um joinha no meu trabalho, e que na próxima aula nós vamos terminar isso aqui, porque eu vou colocar ali as tranças todas em cima, e talvez dê até pra nós passar o betume na nossa peça, ok? Um beijo e até mais tarde!